E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje é o dia 3 da semana do Friedrich e vou mostrar os 42 casos de F2L e dar algumas dicas para alguns casos especiais. Vamos lá! Como eu já falei, esse aqui é o dia 3 da semana do Friedrich e o dia 1 foi da introdução, então se você não quer ver a cruz, mas quer aprender o Friedrich, assiste a introdução porque é muito importante, depois você pode voltar para esse vídeo aqui. Eu queria lembrar também que todos os casos vão ser feitos com o canto branco, azul e vermelho e o meio azul com vermelho. E eu vou fazer com o azul na frente e o amarelo em cima, tudo isso para padronizar um pouco. E também, se o seu canto estiver na camada de cima, mas não nessa posição aqui, é só fazer um U, U' ou U2 para trazer ele aqui para essa posição. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar o canal com algum amigo seu, porque já estamos quase chegando a 5 mil inscritos. Então agora sim, vamos para os casos de F2L. Eu estou aqui com alguns cubos para me ajudar, eu vou separar os casos em alguns grupos e cada grupo vai ter no máximo 6 casos, então eu peguei aqui 6 cubos, então eu vou colocar os cubos nos casos certos e já volto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto